Você olha bem pra você ter uma noção, aí Tem o verbo com o time no day E também do poder do abertura A traça vai ser nossa pronta e acabou Não foi dessa vez Quando eu digo que acabou, acabou Não foi uma nem pulas nem três Nossa, acabou E quando eu digo que acabou, acabou